Eu quero declarar Seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que encontro paz em Tua presença, falo, Jesus, só quero declarar Seu nome, Jesus, E todo vício há de se quebrar Declaro esperança e liberdade, falo, Jesus, Declaro mais forte ao Senhor, Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida, Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória é Deus, Só quero declarar Seu nome, Jesus, Sobre todo medo e depressão, Sobre a ansiedade e Seus cartilhos, Eu falo, Jesus, Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida, Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória é Deus, Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória é Deus, Teu nome é poder, Teu nome é poder, Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida, Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória é Deus, Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória é Deus, Sobre as montanhas, sobre a escuridão, Sobre as montanhas, sobre as YEI, Sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão, Sobre as jamais, declaro Santo nome, Jesus, Declare mais forte ao Senhor, Sobre as montanhas, sobre a escuridão, Sobre as ruas da cidade Sobre toda a opressão Sobre as famílias Declado o santo nome Jesus Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Sobre as famílias Declado o santo nome Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Sobre as famílias Declado o santo nome Sobre as famílias 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 Quebra as cadeias Dissipa as trevas Vitória dás Aplausos ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus